Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Super Famosos. No vídeo de hoje vamos dar uma espiadinha em como estão os atores e atrizes que deram vida aos personagens inesquecíveis da novela Bia, preparados? Então vamos lá. Micaela Bias interpretou a Daisy. Nasceu em 15 de dezembro de 1999. Atualmente ela está com 24 anos de idade. Estela Ribeiro Foi a atriz que interpretou a Daisy. Nasceu em 20 de março de 1980. E tem atualmente 44 anos de idade. Daniella Trujillo interpretou Pixie. A atriz nasceu em 23 de junho de 1995. Hoje ela tem 28 anos de idade. Andréa de Alba foi quem interpretou a Carmen. Ela nasceu em 2 de janeiro de 1996. Atualmente ela está com 28 anos de idade. René Freitas interpretou o Tiago. Nasceu em 19 de dezembro de 1995. Hoje ele tem 28 anos de idade. Esteban Velasquez. Foi o ator que interpretou o Guilherme. Ele nasceu em 5 de junho de 1990. Hoje ele tem 33 anos de idade. Gabriela de Greco interpretou Ana. Ela nasceu em 22 de janeiro de 1989. Hoje ela tem 35 anos de idade. Fernando Dente. Foi o ator que interpretou o Vitor. Ele nasceu em 7 de janeiro de 1990. Atualmente ele está com 34 anos de idade. Júlio Pena interpretou o Manuel. Ele nasceu em 15 de julho de 2000. Hoje ele tem 23 anos de idade. Rodrigo Rumi foi quem interpretou o Marcos. Ele nasceu em 26 de agosto de 1993. Atualmente ele está com 30 anos de idade. Júlia Arguelles interpretou o Mara. A atriz nasceu em 17 de fevereiro de 1997. E tem atualmente 27 anos de idade. Luiz Giraldo interpretou o Jum. Ele nasceu em 18 de janeiro de 1999. Atualmente ele está com 25 anos de idade. Júlia Guerrini. Foi a atriz que interpretou o Chiara. Ela nasceu em 4 de setembro de 1996. Hoje ela tem 27 anos de idade. Isabela Souza foi quem interpretou a protagonista Bia. Nasceu em 13 de janeiro de 1998. E tem atualmente 26 anos de idade. Agostina Palma. Foi a atriz que interpretou o Celeste. Nasceu em 11 de agosto de 1995. E tem atualmente 28 anos de idade. Alama Danis interpretou o Pietro. Nasceu em 16 de agosto de 1994. E tem atualmente 29 anos de idade. Vido Messina interpretou o Alex. Ele nasceu em 14 de novembro de 1995. Atualmente ele está com 28 anos de idade. Então pessoal. Muito obrigado por ter ficado até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like no vídeo. E comentar o que achou da mudança de cada um. Até o próximo vídeo.